Bom dia, hoje é sexta-feira, vou começar agora o vlog Eu de manhã não fiz nada, para variar E... aliás, fiz... não Hoje não é sexta, hoje é sábado Ok, ontem foi sexta, eu não fiz nada de manhã para variar Depois editei o vlog Fiz mais umas coisas à tarde e basicamente esse foi o meu dia Hoje é sábado E tive com o meu irmão de manhã na garagem a fazer cenas E agora estou a limpar o meu quarto Já limpei aquela metade, que é mais fácil, vão perceber Daqui para ali é que a coisa desanda Mas pronto, os vidros estavam tipo cheios de pintinhas da chuva Eu sei que vão envoltar as pintinhas da chuva, mas... Para já, está a fim E entretanto também uns vasos mudaram de lugar porque eu não sabia bem o sítio deles O meu guarda-fato também e as minhas gavetas também estão quase vazios Porque eu tirei montes de roupa que eu não usava Eu já tinha tirado no verão, mas agora ainda tirei mais Porque assim, se eu já não gosto, não uso fora Porque estava uma da agonia Principalmente meus leggings verdes que eu tenho há anos Basicamente é isso, vamos continuar E não vou fazer em time-lapse porque... Bom dia, hoje é domingo E eu vou sair com a minha mãe Vamos almoçar, vamos às compras, vamos ver se o faz Porque é um investimento daqui a algum tempo E agora vou-vos demonstrar o meu outfit Portanto Uma blusa básica Meu blazer roxo Leggings e botas Done O meu quarto está tão arrumado Que eu fico... Também para alcançar-se que eu estive ontem à noite, não é? Foi um bocado tenso a coisa Este cabelo, não sei, mas não quer baixar por nada desde ontem E eu tenho a boca cheia de aftas e isso irrita-me profundamente Ah, logo a tarde também vou buscar o meu baby Que vai ter folga amanhã Portanto, vem para cá E depois eu faço muitos, portanto ele também vai cá estar Eu pedi o folga nesses dias, na verdade Já e a minha mãe já fomos às compras A minha mãe comprou-me duas calcinhas novas Porque tiramos metade das do meu irmário Olá mãe, tchau E depois fomos ver sofás Fomos já a Jomo, fomos ao Bazar Dili Fomos à Staples comprar tinteiros Almoçámos também Também fomos almoçar Portanto, basicamente isto tudo em duas horas Coisa assim E agora vim buscar o meu namorado Parámos agora aqui Então espero que ele me diga que está pronto E vamos ver ainda outra loja de sofás Vamos ao shopping e vamos às compras Para a casa comidinha E é isso, basicamente Bom dia Hoje é segunda-feira Estamos aqui todos reunidos Para limpar o carro do meu irmão Mentira O meu irmão mentira não O meu irmão de verdade Já fiz o meu bolo de antes Falta pôr a pasta de açúcar por cima Que eu faço isso logo à noite Porque daqui a pouco São cinco horas às sete Eu tenho yoga Agora vou-vos mostrar a roupa Que eu comprei Que eu acho que não vos mostrei Porque era demasiado noite Então não se via nada Primeiro foi esta blusa Esta blusa foi uma das peças Que eram duas por dez euros E foi uma delas E ela Supostamente é um L Mas isto mais parece um S Segundo as calças São as risquinhas São umas leggings São elásticos E por fim as terceiras São daquelas largueironas Super giras e fancy E o tecido é super Obrigada mãe por ter ligado o aspirador A minha mãe agora enquanto eu vou ao yoga Vem encomendar um novo sofá Porque aquele sofá já está ali Há 27 anos Portanto Adeus Fá Para o vento Bom dia Nesta data Querida Muita felicidade Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Cantar as nossas almas Para a menina linda Uma salva de palmas Bom dia Hoje é quinta-feira Não quarta E ontem tive que usar dois cartões de memória E o que eu tinha comprado de novo Que experimentei ontem Bugou um bocado E não guardou de certas fotografias Deu erro num cartão Não percebi porquê Até agora Porque agora ele está a funcionar perfeitamente Hoje vou Agora com o João às compras E vamos também ao cinema Depois vou levá-lo ao trabalho E volto para casa Ah já estou mais velha Pois ontem foi do meu aniversário Eu não falei com vocês Mas tenho algumas imagens E descobri que tenho aqui Uma ruga de expressão de rira Portanto eu fiquei tipo Ok No dia em que eu faço 21 anos Descobri que tenho uma ruga de expressão Interessante Porque ainda era uma diferença horária gigante Era tipo Oito, nove horas Sete, oito horas Sete, oito horas E havia o cuidado De eu às vezes estar na uma da manhã Para poder falar com o Tomás Bom dia Sim, isto foi tipo Kind of a prenda Eu paguei e pedi para a Mónica Para me trazer de Espanha Mas bem no dia do meu aniversário E eu tive a tirar uma sessão Com elas Portanto Thank you baby Hoje é Quinta-feira Eu ontem depois ir ao cinema E às compras Com o meu namorado Fui levá-lo Custou-me imenso Depois voltar para casa Mas pronto É assim a vida E hoje é quinta E eu estou sem casa sozinha Já vi imensos vídeos Agora estou a ouvir tipo Uma espécie de podcast Que a Inês Rosinha inventou E começou a fazer Já vi alguns vídeos E arrumei o quarto Arrumei cozinhas Ajudei minha mãe com o almoço Entretanto agora Estou a ouvir o resto E depois acho que Vou editar vídeos Vou editar tanto O vídeo que era para ter saído ontem Que vai sair hoje Como o vlog Este vlog é para amanhã Então vou-vos atualizar agora Eu hoje atualizei os meus vídeos todos E não fiz mais nada Basicamente só vi vídeos Estou-vos a iluminar com as minhas luzinhas Quer dizer, a minha no caso Para vocês me verem Agora já são tipo 11 da noite E basicamente vou ter um fim de semana para estudar Porque eu tenho muito o que fazer Amanhã ainda tenho que editar este vídeo Portanto não sei até o que é que eu vou fazer Mas desejo-me sorte Porque a minha preguiça está complicada A minha vontade também Pronto, provavelmente este é o último clip Que vocês vão ver Desculpem a minha cara De pessoa que não fez nada o dia inteiro Que são 11 da noite E está cansada Olhos vermelhos Porque está o dia inteiro no computador Até o próximo vlog Até o próximo vlog Obrigado.